Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este sábado, dia 1º de outubro de 2022, está em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. O Senhor nos diz, esqueçam que se foi e não vivo no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Meu querido, minha querida, iniciamos mais um mês e desejo que coisas boas aconteçam em sua vida. Torço muito por você que me acompanha neste momento, que você possa ser muito feliz, que esse mês seja realmente diferente, novo, com a capacidade de realizar as melhores coisas do mundo, que o tempo perdido não conte, não, mas apenas as oportunidades que tem bem à frente, sem que elas sejam importantes a partir de agora. Viver no passado é olhar para trás o tempo todo, por isso procure tentar resolver os problemas, enfrentar os novos desafios com uma nova mente, uma nova forma de pensar. Quem vive olhando o tempo todo para trás, corre o risco de contaminar o presente, compromete o futuro. Em Jesus haverá sempre novidade de vida. Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo possuiu a mente dele. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você já viveu experiências dolorosas em sua vida, e seu coração sangrou muitas vezes, se você fez escolhas erradas, se você desagradou o coração de Deus desobedecendo, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem todo o poder de apagar o seu passado, perdoar os seus pecados e escrever uma nova história para você. O Senhor nos diz, Eu sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. É isso que Ele faz. Se foi erro seu, ou se foram pessoas que erraram com você, não importa. Deus pode mudar a sua história. Talvez Ele já esteja fazendo isso. Talvez Ele já te apresentou um novo jeito de viver, mas você tem insistido em prosseguir, olhando para trás. Pare com isso. Eu digo com muito respeito, com carinho, é claro. Para que ficar olhando o seu passado? Esqueça o que se foi e olhe para a frente. Deus tem algo muito melhor reservado para você. O Senhor já nos disse, Porque eu bensei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então tire os olhos do passado, viva o novo de Deus, permita que Deus te apresente os planos que Ele tem a seu respeito, receba o fruto glorioso que Ele reservou para a sua vida, faça hoje mesmo um compromisso, você e Deus. Acerte as contas com o seu passado em Jesus, vive em paz com o seu presente e aguarde com grande expectativa o melhor de Deus para a sua vida. Então compartilhe esta mensagem, esta palavra hoje para desejar tudo de maravilhoso para você, que você possa iniciar este novo mês, este novo ciclo de energia, de renovação, de fé, de motivação. Não aceite receber menos do que aquilo que merece e já construiu. Não comece este ciclo com nada menos do que muita disposição e fome de sucesso, de realizações. É um novo mês, é uma nova chance de fazer diferente, faça ainda melhor. Toda história que dá certo tem que começar por algum lugar. Então comece a sua hoje e se já começou, então recomece. Amém? Tome posse dessas palavras. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Amém. Eu tomo posse. E agora lhe convido com muita alegria e também com muita fé para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Senhor, nós lhe pedimos proteção e infinitas bênçãos neste novo mês que se inicia. Pedimos que a tua presença, Senhor, esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, guardando-nos de toda maldade. Que os nossos pensamentos sejam de prosperidade, de sabedoria. Nos dê muita saúde. Que este mês, Senhor, seja marcado por abundância em nosso lar e em nossos negócios. Que tenhamos paz, amor, tranquilidade em nosso coração. E cada dia deste novo mês seja um dia de grandes realizações, de aprendizados. Que a alegria que vem do céu transborde em todo o nosso ser. E gratidão, Senhor, gratidão por tantas bênçãos recebidas e por tantas outras que ainda iremos receber. Obrigado, Senhor, pelas soluções divinas, por inúmeros feitos que foram e ainda serão derramados pelo Senhor na nossa vida, na nossa família, durante este novo mês. gratidão, Senhor, e que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine e andam nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. Tchau, Tchau, tchau. Amém.